Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Promocional 2020. Sem both de verão. Sim! Se liga, se joga. Vem pra jogar. Não para, não. Não para, não. Prepare a raba pra jogar. Você não vai querer parar No zigue-zague com o boom 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 boom, No zigue-zague com o boom 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 boom, No zigue-zague com o bumbum Não para não, não para não E faz o zigue-zague com o bumbum Não para não, não para não Não para não, prepare a raba pra jogar Você não vai querer parar no zigue-zague com o bumbum 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 Não para não, não para não E faz o zigue-zague com o bumbum No 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 zigue-zague com o bumbum Mas ela quer uns envolvidos, ela quer dar pra bandido Ela quer um 5-7, ela quer um 5-5 Tá jogando na minha cara, então vou ter que levar Tá jogando na minha cara, então vou ter que levar Planejei uma salto pica, planejei uma salto foda Mamali, ouzo que ouro, mamali, ouzo que nossa, nossa tropa É o 5-7 de xoxota, nossa tropa A nossa tropa É o 5-7 de xoxota, nossa tropa É o 5-7 de xoxota, a nossa tropa É o 5-7 de xoxota, de xoxota, de xoxota De xoxota, de xoxota, de xoxota De xoxota, de xoxota, de xoxota De xoxota, de xoxota A rei maria é do céu, é xoxota demais Alô do céu, o moral do alecrim Todos ligadinho no horário de Brasília No horário mais estourado do WhatsApp O 5-7 de xoxota O suíno do comandante Alô, regue seu Conexão Natal, Salvador, Bahia E aí, seu puto, onde cê tá? Manda a localização que o Vem Costa E aí, seu puto, onde cê tá? Manda a localização que o Vem Costa A sua amiga quer pau, né? Cê falou de mim pra ela A sua amiga quer pau, né? Cê falou de mim pra ela A sua amiga quer pau, a sua amiga quer pau Se quer pau, nós dá 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 Toma penetrada do maluco original Toma penetrada do maluco original Toma penetrada do maluco original Cheguei! Toma penetrada do maluco original Toma penetrada do maluco original Toma penetrada do maluco original Arrebenta Alô Carlos Paredão, pressão Eu disse ser Deus Paciência ser Deus A galera massa, tô alegria Arrebenta E aí seu puto, onde cê tá? Manda uma localização que eu vou encostar E aí seu puto, onde cê tá? Manda uma localização que eu vou encostar Sua amiga que é pau, né? Cê falou de mim pra ela Sua amiga que é pau, né? Cê falou de mim pra ela A sua amiga que é pau Se quer pau, nós dá Se quer pau, nós dá Toma penetrada do maluco original Toma penetrada do maluco original Arrebenta Toma penetrada do maluco original Toma penetrada do maluco original Toma penetrada do maluco original Pois não é o maluco original Toma a penetrada do maluco original Toma a penetrada do malandro 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 original Aladim, o Timargas Como é que veste o comandante dos paredões? Alô, Alô, José, o Coral do Alecrim Aladim, o Timargas O homem que veste o comandante dos paredões Ô mulher, sei que tudo, então vamos conversar baixo Fala aí quanto cê quer pra sentar nos meus vaquerinhos Ô mulher, sei que tudo, então vamos conversar baixo Fala aí quanto cê quer pra sentar nos meus vaquerinhos Com a mão na cabeça, ela flexiona Senta bem gostoso Senta pros vaquerinhos Senta pros vaquerinhos Senta pros vaquerinhos Você tudo gostoso Senta pros vaquerinhos Senta pros vaquerinhos Senta pros vaquerinhos Senta pros gostos Com a mão na cabeça, ela flexiona E senta bem gostoso Senta pros vaquerinhos Senta pros vaquerinhos Senta pros vaquerinhos Senta pros gostos Senta pros vaquerinhos Senta pros vaquerinhos Aladim, o Timargas Homem que veste com a mão na cabeça, ela flexiona Senta pros vaquerinhos Senta pros vaquerinhos Senta pros vaquerinhos Com a mão na cabeça, ela flexiona E senta pros vaquerinhos Senta pros vaquerinhos Vem senta pros vaquerinhos Vem sentando gostos Senta pros vaquerinhos 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 Só no botadão Só no botadão Só no botadão Só no botadão Aladim, o Timargas É merda É dança do trap, é dança de grito Toca lá na rola, toca lá no gueto O beat é pesado, você tá ligado Se ligando o beat que tá estourado Batidão perfeito chegou pra vicar Se liga novinha, se joga na dança Só som do parendão Ela vai fazer Vai fazer do botadão Só no botadão Só no botadão Na frente do parendão Só no botadão Botadão Só no botadão On fentir o parendão Sou no Botadão, sou no Botadão Botadão Sou no Botadão, sou no Botadão Sou no Botadão, no Jaci do Parino 049 9977 776 Só No Igar.* Céu comandante Sim Eu tô voando alto Sigo na minha luta e trabalhando dobrado Tô voando alto Eu sigo na minha luta e trabalhando dobrado E no show elas tão me querendo Sabe que o comandante é o cara do momento Fumoada brava pra poder passar o tempo E as que pisava hoje em dia tá rendendo Pode crer Dinheiro a nossa tropa tem Humildade é lixo mas sem render pra ninguém Eu vou guardar meus quests pra multiplicar meus bens Porque minha maior meta é deixar minha família bem Eu tô voando alto Sigo na minha luta e trabalhando dobrado Eu tô voando alto Sigo na minha luta e trabalhando dobrado Todo show elas tão me querendo Sabe que o comandante é o cara do momento Fumo nada brava pra poder passar o tempo E as que pisava hoje em dia tá rendendo Pode crer Dinheiro a nossa tropa tem Humildade é lixo mas sem render pra ninguém Eu vou guardar meus quests pra multiplicar meus bens Porque minha maior meta é ver minha família bem Sim Eu tô voando alto Eu sigo na minha luta e trabalhando dobrado Eu tô voando alto Eu sigo na minha luta e trabalhando dobrado É Ha Me urso eu virixo, voo distorio A marca que festa o comandante dos paredões Sim O nosso céu, o moral do alegre Sim Alô creia do som Espenda É o promocional do 2020 Senta de verão, papai Ninguém segura, hoje eu vou cair na farra Várias malandras e meu bonde tá quebrada Eu sou uma tenda escabulosa que não para, vai Clicada do nada, bora Senta aqui na braba, clicada do nada Senta aqui na braba, clicada do nada Senta aqui na braba, vem Sim Maridão, pressão Passando o Carlos Augusto, aquele abraço Quem me segura, hoje eu vou cair na farra Várias malandras e meu bonde tá quebrada Eu sou uma tenda escabulosa que não para, vai Clicada do nada Senta aqui na braba, 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 é pra tocar na paredinha PDD Tocar no paredão A cara do golceira No mini paredão, uma aranha Toca o clube ao tanto dos paligóis Se você diz Respeita o nome E desce bebida pra ela, pra galeca e pra monena Essas duas altruzadas, essa mina é um problema É mistura de tcheteca na frente do paredão Vai explodir, vai explodir No swing do fabão Digi, 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 digi Vai explodir, vai explodir Digi, 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 digi Alô, nego, tamo junto, parceiro E dessa bebida pra ela, pra galeque, pra morena Essas duas autorizadas, essa mina é um problema É mistura de tcheteca na frente do paredão Faz mudir, faz mudir, no swing do fabão Jigui, gigui, 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 Bumbo Explosiva Bumbo Explosiva Bumbo Explosiva Bumbo Explosiva É pra tocar no gol Soeira Bumbo Comita Santos É uma parceria do golzinho Aquela prazo Bebeca Sou ele do Toma Net Faz divulgações Polícia da mídia Alô cabeça divulgações Sim Sim Aladimos de marcas Salão Black Style Meu que foi lembrando partícula Alô Black Everaldo Bumbo Estátua Menor Tato da Sala Norte Sim É pra tocar no paredão pressão E aí E aí Eu nem sei De quem é essa festa Eu nem sei De quem é esta festa Chamei o Fabão Invadimos de penetra pra comer várias xerecas Eu nem era convidado, já levei ela pro quarto Dei um puxão de cabelo e coloquei ela de quadro É lá de quadro, é lá de quadro, é lá de quadro E coloquei é lá de quadro, é lá de quadro, é lá de quadro É lá de quadro, a lá de Multimarcas Temos o seu bicho, a lá de Multimarcas Ei bimbi, pra você lá de verão 2020 Consumindo comandante, é pra bocado alegria E aí, eu nem sei de quem é essa festa Eu nem sei de quem é essa festa Chamei o Vasconcelos e entramos de penetra Pra comer várias xerecas, várias xerecas Churros, várias xerecas, várias xerecas Pra comer várias xerecas, várias xerecas Eu nem era convidado, já levei ela pro quarto Dei um puxão de cabelo e coloquei ela de quadro É lá de quadro, é lá de quadro, é lá de quadro É lá de quadro e coloquei ela de quadro, é lá de quadro Suelho C10 Silva C10 Fly divulgações Potência da mídia Alô cabeça divulgações É pra tocar no gol, sei lá Tchau 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 Ela desce e desce, se envolver Joga tudo, representa pula coste Firmar milionária De que o papai tá forte Mas o jacaré é o poder, caralho Oi, M.C.R.B., o J.P.A.S.E.U. Cê é o altar do Aladim, Aladim Multimarcas Sim, o comandante dos paredões Aladim Multimarcas Você me chamou para jantar em sua casa Esqueceu do suco e pra beber não tinha nada Liquidificador quebrado, mulher sempre a louca Não vou deixar você gostei da noite toda Joga a pupa, joga a pupa seu batê, coloca, dela derrete toda Joga a pupa, joga a pupa seu batê, coloca, dela derrete toda Joga a pupa, joga a pupa seu batê, coloca, dela derrete toda Joga a pupa seu batê, coloca, dela derrete toda Joga a pupa, joga a pupa seu batê, coloca, dela derrete toda Flá divulgações, potência da mídia Você me chamou para jantar em sua casa Esqueceu do suco e pra beber não tinha nada Liquidificador quebrado, mulher sempre a louca Não vou deixar você gostei da noite toda Joga a pupa, joga a pupa seu batê, coloca, dela derrete toda Joga a pupa, joga a pupa seu batê, coloca, dela derrete toda Joga a pupa, joga a pupa seu batê, coloca, dela derrete toda Joga a pupa, joga a pupa, joga a pupa seu batê, coloca, dela derrete toda 084199977776 E o nome do Carvão Pinigate O seu Carvão Vegetal É pra tocar no Golzeira Alô, Marcelo MCN10, papai Potência da mídia Eu tô lançando um desafio Só pras menina treinado Mostra aí o seu talento Vai se acabar na sentada Quando o Vavá manda Menina, seis homens descem Quando o Fabão manda Menina, seis homens descem Sarra no colo do chefe 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 É pra tocar no Golzeira Eu tô lançando um desafio Só pras menina treinado Mostra aí o seu talento Vai se acabar na sentada Quando o Papão manda Quando o Papão manda Menina, seis homens descem Quando o Papão manda Menina, seis homens descem Sarra no colo do chefe 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 Sarra no colo, 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 chefe Eu sou o bicho, cor de história A marca que veste o comandante dos credores Referral do colo, estator O menor da ZN Respeita a patente Salão Black Shire No Black Meu cabelinho é no particular, papai Faz divulgações, salão marcial divulgações Cortança da mídia Alô, peito, cerveja Ei, céu A sua assistência até cancelar Como do channel card Validão, pressão Carlos E no futuro inspirava Essa nova ia dar pra poder Todo canto que eu chego Vejo ela mexendo a bunda Vou tacar droga nelas Pra deixar ela maluca Vem, caralho, piranha Tu quer dar pros amigos da turma Então, cê tá com a bunda Vem, caralho, piranha Tu quer dar pros amigos da turma Então, cê tá com a bunda Quicando pra bunda Cê tá com a bunda Quicando pra bunda Cê tá com a 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 bunda Seu comandante Falando de amor Sim Referaldo Gomes, o melhor da CN Salão Black Style Meu caminhoneiro particular Sim Eu sabia que ela viria De longe sinalizou pra mim Tá lotado de mina gostosa Mas você eu chamo no dedinho Eu tô chapado Cheio de vontade de te mandar o meu papo Tá rolando o baile Mais um novo imóvel pago Piloto vai vencer Nas nossas quentes no carro E ela vem Sacolejando a raba Na frente do seu neném Quer botar a dona braba Eu se vou te dar meu bem Só botar a dona meu bem Só botar a dona meu bem E ela vem Sacolejando a raba Na frente do seu neném Quem bota a dona braba Eu se vou te dar meu bem Só botar a dona meu bem Só botar a dona meu bem Arrepeta Sim Fly divulgações Cabeça divulgações Alô Danilo Baixinho na hora Potência da mídia Silva C.B. Sim Eu sabia que ela viria De longe sinalizou pra mim Tá lotado Tá lotado de mina gostosa Mas você eu chamo Mas você eu chamo no dedinho Eu tô chapado Cheio de vontade De te mandar o meu papo Tá rolando o par E mais um 99 eu pago Piloto vai vencer Nas nossas quentes no carro E ela vem Sacolejando a raba Na frente do seu neném Quem bota a dona braba Eu se vou te dar meu bem Só botar a dona 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 meu bem Arrepeta Sim Alô Cleitice Você A clínica do celular Sim É pra tocar no golzeira Arrepeta Sim Arrepeta Vagabundo Safado Só quer comer minha filha Esse mau elemento Promocional 2020 Pra tocar no parqueidão Vá Paredão, pressão Alô Gilmar, parqueidão, mania Onde se o céu Moral da alegria Já cheguei com o hit de verão De um cavagabundo Essa milha visão Ela me ligou Querendo me dar Leitada na cara Tu vai tomar Ela me ligou Querendo me dar Leitada na cara Tu vai tomar É a que leitada Leitada na che leitada Leitada na che leitada La cecchia na cara É a que leitada Leitada na che leitada Leitada na che leitada Na chec e na cara Ela quer leitada Leitada na che leitada Leitada na chec e na cara É pra tocar no gol, zoeira Ela quer leitada Ela quer leitada Leitada na che leitada Leitada na que leitada Quebra de ladinho Fregiçona, vá Oh Ela quer leitada Leitada na che leitada Leitada na chele na cara Ela quer leitada Leitada na que leitada Leitada na que leitada É na pegada do favor Ela quer leitada Leitada, ela quer leitada Leitada, ela quer leitada Leitada, ela quer leitada Na che leitada La ce leitada Uma moção pra galera De Macaíba O swing do comandante É pra tocar no gol, zoeira É verdade O swing do comandante Eu tenho uma amiga Ela é muito linda Quando a gente se encontra Quase sempre rola o clima Ela é bandida Eu não ligo não Ela toma de frente Toma de coxa Na frente do paredo É amizade colorida É amizade colorida Pra dar rabada escondida Pra dar rabada escondida É amizade colorida É amizade colorida Pra dar rabada escondida É amizade colorida É amizade colorida Pra dar rabada escondida Panarrabadas, não tiver amizade colorida É a amizade colorida Panarrabadas, magida Panarrabadas, magida Alô, Pedrinho, Dom Paulinho É dos piras Sim É o swing do comandante Alô, what's your say? Eu tenho uma amiga, ela é muito linda Quando a gente se encontra, quase sempre rola o clima Ela é bandida, eu não ligo não Ela toma de frente, toma de costa, na frente do paredo É amizade colorida É amizade colorida Panarrabadas, magida Panarrabadas, magida É amizade colorida É amizade colorida Panarrabadas, magida É amizade colorida É amizade colorida É amizade colorida Pau na rabada das magida É amizade colorida É paul na rabada das margidas Deixa o povo falar, o sonho é teu, é isso que importa São vários que hoje irão te dar as costas, e amanhã vão querer te abraçar Lembro quando eu sonhava e ele sorria, usavam tudo como fantasia Sou mais um menino que sonhava alto, sou mais um moleque sonhando acordado Foram várias palavras causando feridas, e o guerreiro na fé determinando a briga Levanto a mão e peço ao Senhor, abençoa mais um pobre sonhado Senhor, Senhor, abençoa mais um pobre sonhado Que nunca desistiu, a cabeça não baixou Tá determinado naquilo que sonhou Nenhum sonho em vão e na batalha eu vou Senhor, Senhor, abençoa mais um pobre sonhado Quem nunca desistiu, a cabeça não baixou Tá determinado naquilo que sonhou Nenhum sonho em vão e na batalha eu vou Deixa o povo falar, o sonho é teu Foram várias palavras causando feridas, e o guerreiro na fé determinando a briga Levanto a mão e peço ao Senhor, abençoa mais um pobre sonhado Senhor, Senhor, abençoa mais um pobre sonhado Que nunca desistiu, a cabeça não baixou Tá determinado naquilo que sonhou Nenhum sonho em vão e na batalha eu vou Senhor, Senhor, abençoa mais um pobre sonhado Que nunca desistiu, a cabeça não baixou Tá determinado naquilo que sonhou Nenhum sonho em vão e na batalha eu vou Arrependa Deixa o povo falar, o sonho é teu É isso que importa Promocional 2020 O Deus do comando sempre Deixa o povo falar, o sonho é teu Que nunca desistiu, a cabeça não se Que nunca desistiu, a cabeça não se Que nunca desistiu, a cabeça não se A cabeça não se